Professor Brás, muito obrigado pela exposição. Não foi à toa que o convidamos a segunda vez. Não sei se o senhor se lembra, mas há dois anos estivemos juntos no congresso lá no Center Norte, o qual até foi uma indicação de uma ex-aluna sua, que nos levou até você. E eu achei que era o melhor jeito de a gente começar a discutir essas questões do desafio de gerir pessoas e de fazer gestão de pessoas na administração pública não é trazer regrinhas, mas trazer como ela é no fato. E, quando pensamos nessa nossa conversa, que vamos começar agora no diálogo, foi exatamente fazer alguns contrapontos. Do lado do direito administrativo, que é uma das grandes reclamações do gestor público, como logo de início eu já levantei. E trazer também casos para a gente mostrar da dinâmica das relações pessoais, dos nossos desafios. E a educação, a gente sabe que é um dos grandes desafios nosso, do Brasil, como o professor levantou muito bem, para a gente alavancar o nosso país e conseguir melhores resultados. Não é da sombra de ninguém, todo mundo sabe muito bem as dificuldades que nós enfrentamos na área. Sabemos também na área de segurança pública, saúde, mas a educação é especialmente interessante porque lida exatamente com as crianças, que serão o nosso futuro, o futuro cidadão. Então, eu gostaria de chamar o professor Alex e o professor Brás para a gente começar o nosso diálogo. e o nosso bate-papo. E lembrando a todos aqueles que já conhecem a nossa dinâmica e para aqueles que não conhecem, informar. Vou iniciar aqui um bate-papo livre para a gente discutir um pouco do que foi falado aqui. E qualquer um pode participar trazendo a sua questão. A gente só pede que a pessoa se levante, venha até aqui à frente, se apresente, fale de onde é e seja breve e objetivo para que dê espaço para que todos nós possamos discutir e interagir com o professor Brás e o professor Alexis. Bom, vou começar, já que a gente terminou com o professor Brás, vou começar com um questionamento que eu gostaria de fazer para ele a respeito do trabalho feito na Escola Presidente Campos Salles, e que eu acredito que foi um grande desafio. Obviamente, você conseguir juntar os professores para fazer uma mudança é muito grande. Você falou da estratégia de reunir aquelas pessoas que pensavam de acordo para poder não deixar que os medrosos amedrontassem todos, mas a gente sabe que muitas vezes não é só essas relações. O senhor enfrentou questões até, às vezes, de cima, na época era diretor de escola, seja da regional, seja da prefeitura, ou da própria comunidade contra esse projeto. Houve alguns questionamentos, já que a gente falou inicialmente do direito administrativo, de questões legais. O senhor enfrentou algum tipo de questão relativa a isso ou não? Eu enfrentei, sim, mas eu não sei bem se é de cima. Eu me preocupo muito com a oposição que vem de baixo, que nasce ali onde a gente está. Por exemplo, eu não contei para vocês esse fato, mas, no ano de 2002, roubaram 21 computadores da Escola Presidente Campos Salles que estavam nas caixas ainda. Os velhos ficaram, os novos levaram todos. e esse fato, para mim, porque, no ano de 2001, eu não fiquei na escola, eu estava retornando quando aconteceu isso. Esse fato, para mim, foi um dos fatos que me provocou um dos maiores sofrimentos, porque a questão era a seguinte. Como que uma escola, exemplo de integração com a comunidade, que está misturada com a comunidade, de repente alguém chega lá e rouba 21 computadores? Então, eu fiquei muito revoltado e fui na delegacia, porque eu tenho que responder pelos computadores, fazer BO. E, quando eu estava na delegacia, chegaram quatro lideranças comunitárias que já sabiam do fato antes de fazer o BO. E, aí, quando eu fiz o BO, terminei, três foram trabalhar e uma das lideranças, que é o João Miranda, a escola fica no extremo de Heliópolis e a delegacia fica no outro extremo. Então, nós fizemos o BO e fomos pelo meio de Heliópolis e todas as pessoas que nós encontrávamos, nós falávamos, os filhos de vocês foram roubados, não foi o prefeito, não foi o diretor da escola, porque o diretor da escola, inclusive, recebe um salário para estar lá, ele ganha para estar lá. Então, foram os filhos de vocês e, se esses computadores não voltarem, quebrou-se um símbolo. E, aí, passaram uns três dias, eu andando ainda atrás dos computadores, dentro de Heliópolis, chegou um carro e uma moto. E, aí, eu falei, é hoje, porque eu estava atrás dos computadores. Eu falei, é hoje. E, aí, o rapaz do carro botou a cabeça para fora e falou, eu sou o Braz, eu sou para os baratos dos computadores. Nós vamos devolver todos e queremos autorização do senhor para devolver lá na comunidade, que a gente tem medo de devolver na escola e a polícia passar, e, aí, a gente vai ter problema. Roubaram, devolveram. Agora, a gente teve quase problema com a polícia. É porque queria pegar os computadores que eles devolveram, levar para a delegacia para depois liberar os computadores, para dizer que a polícia resolveu o problema. E, aí, nós tivemos uma conversa com o delegado, eu e o João Miranda. Aí, chegou uma hora na conversa, o João Miranda falou, Braz, vamos embora, senão quem vai ser preso aqui somos nós. e, aí, a gente foi embora e pararam de amolar conosco. Mas, a tua pergunta, o mais importante é o seguinte, quando eu dou palestra por aí, o pessoal... Ah, roubaram os computadores, devolveram os computadores, resposta da escola, tiramos os muros que cercavam a escola. Porque a gente entendeu que a segurança da escola não está nos muros, está em um outro tipo de relação. mas, aí, quando eu dou palestra por aí, pergunta, como você conseguiu autorização para tirar as paredes? Se eu fosse pedir autorização, as paredes estavam lá até hoje, não teria tirado. Agora, por que nós tivemos a autonomia de tirar as paredes? Porque a gente conhece engenheiro, a gente conhece mestre de obra, lideranças da comunidade também. Então, a gente fala, essa parede aqui, se tirar, dá problema? Não, essa não. E essa? Não, essa não pode. Porque a gente é autônomo, mas não esquece da responsabilidade. E, aí, quando a gente tinha certeza que podia tirar, nós tiramos quietinho, sem falar nada para ninguém, porque, se falasse, ia dar problema. Qual era a minha estratégia? Tirar, depois que os alunos voltassem para o ano de 2008, início de 2008, aí eu procuraria as autoridades e ia dizer. E foi o que realmente aconteceu. Só que, quando eu fui notificar que tínhamos tirado as paredes, eu levei uma listinha de seis coisas que a administração tinha que dar para nós para que não tivesse problema. Então, eu fui, cheguei na dirigente e falei, olha, Fátima, a gente tirou várias paredes lá na escola e transformamos 12 salas de aula em quatro grandes salas de aula. Como que você faz uma coisa dessa e não comunica? Aí eu falei para ela, por causa dessa sua reação. Com essa sua cara, se eu tivesse pedido autorização, se você fizesse isso, eu não ia ter coragem de tirar as paredes. Mas eu pude tirar as paredes porque não fui eu que tirei as paredes. Foram centenas de pessoas que tiraram as paredes. E todo mundo da administração sabia que, se mexesse com o Braz, estava mexendo com uma caixa de marimbondo. e aí o secretário teve uma conversa, mas que diretora região? Ela que me contou isso. Você é diretor, tira as paredes, não te fala. Ela falou, e você? Você não sai de lá. E ela falou, o que nós vamos fazer agora? Aí ele falou, você ajuda ele a tirar os entulhos. Pessoal, essa história de dizer que o pessoal não deixa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, quando se tem vontade, quando se tem articulação, nós podemos muita coisa. A lei inferniza a nossa vida, mas tem muita coisa que a lei ainda não pensou. em local nenhum está escrito que não pode tirar as paredes e transformar 12 salas de aula em quatro grandes salões. Onde está escrito isso? Em local nenhum. Local nenhum. Agora, eu sofri muito, porque qualquer chuva temporal que dava, eu ficava olhando para ver se eu não vi um rachadinho, etc. Porque, se caísse uma coisa daquela, aí está. Então, eu quero dizer para você o seguinte, pedir, autorização para as autoridades, muitas vezes, é covardia. Porque, se dá problema, você fala, mas eu estava autorizado. Você se defende com autorização. Que é a mesma coisa que acontece quando a escola sai com as crianças, vai visitar a cidade, tem que pedir autorização para o pai, para poder. Quer dizer, a criança, para mim, o maior absurdo é pedir autorização para andar no bairro que a criança mora. O pai tem que autorizar a criança sair da escola para ir visitar um equipamento onde a criança mora. Então, essa lei é brava, não é? Isso aí não dá. Então, eu acho que o importante não é dizer que a gente não pode fazer nada porque já está tudo construído, tem lei que enterra. E tem muita coisa que nós podemos fazer, muita, muita coisa. E as autoridades que são responsáveis pela execução dessas leis, pela minha experiência, eu tenho percebido que, quando vê que uma experiência é exitosa, eles abraçam a experiência. Então, não sei se vocês viram a palestra do ministro, do ministro Renato Janine Ribeiro, ele falou da escola Campos Salles. Eu não sei se vocês viram lá. Ele deu o exemplo de uma escola que funciona. Então, o que está ficando não é que a escola tirou as paredes, mas, quanto às questões das paredes, eu acho que as paredes mais difíceis de tirar são as paredes mentais. Essa aqui, você pega a marreta e marreta e derruba tudo. Agora, as mentais. Tem algumas pessoas que construíram parede tão forte que não tem nenhum material que você possa comparar com aquilo que foi construído. Então, acho que é isso. Professor Alex, vou te botar um pouco numa situação, uma saia justa. Como você avaliaria toda essa fala no aspecto jurídico? isso é um todo, mas fazer, obviamente, um breve ensaio aqui. Porque, olha, eu sou gestor público, concordo com muitas coisas que o Brás colocou e até procuro algumas coisas praticar que, às vezes, a barreira não está na lei, não está sequer no outro, mas está dentro da gente. Às vezes, a gente fazer alguma coisa, aquilo se torna prática, as pessoas nem percebem isso. Quando elas vêm e são informadas, aquilo já acontece e tem uma aceitação. Agora, se você chega e fala simplesmente vou tirar as paredes da escola, a primeira coisa é falar assim, por que isso? Como assim? Vamos invadir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Então, a gente já parte de alguns pressupostos que acabam, muitas vezes, impedindo a gente de agir, não só para tirar paredes, mas, às vezes, para fazer coisas muito mais simples. Mas, voltando à sua enrascada aqui, como você faria um panorama geral? Bom, primeiro, quero falar como eu me sinto pequeno perto desse cara aqui. Me sinto pequeno. Quase dois metros, né? Que palestrante excepcional, que figura, que obra de vida. E mostrou, uma das questões que vocês colocaram para a gente debater é que competência tem que ter o gestor. Eu vou chegar na sua resposta, tá? Que competência tem que ter o gestor? O professor Brás demonstrou aqui que competência. Tem liderança, a capacidade dele de planejar, definir estratégia, clareza no objetivo, o meu objetivo é esse, traça estratégia, implementa as ações. Quando a gente falou de competências, a palestra dele foi muito em torno de atitude, é fazer, pegar e fazer, planejar e fazer. Então, acho que isso mostrou aqui o que é competência de gestor. É esse gestor que envolveu a comunidade inteira, a escola inteira em torno de um projeto e fez acontecer. E, sobre isso, a capacidade de gestor, escola tem um grau razoável de autonomia, o diretor tem autonomia para fazer. Então, sobre a perspectiva jurídica, eu não vejo problema nenhum, acho que é ele que manda na escola. Ele que manda na escola. Teria que entrar em minúcias de regulamento da diretoria regional, o que ela tem que aprovar ou não, mas ele fez sem ter que precisar de despesas, sem nada, ele manda na escola. mas, sobre essa postura de, muitas vezes, um costume vira regra, isso a gente esbarra várias vezes em gestão de pessoas. Algumas organizações, a própria prefeitura de São Paulo, discutindo alguns projetos, e o pessoal, não, mas isso aqui não pode ser assim. Mas como? Onde está que não pode? Que nem a Flor, onde está essa regra? Porque, na verdade, está na cabeça das pessoas, é o costume. Ela sempre fez assim, sempre foi assim, e ela acha que aquilo é uma regra. E, como você falou, essa regra não existe. Isso aí é uma prática sua, é um costume seu, não é uma regra posta pelo direito. Como até neste caso, a regra é que o diretor tem autonomia na escola. Essa é a regra. Autonomia e responsabilidade. Então, muitas vezes, são práticas comuns que as pessoas vão, aquela ideia de delegar a responsabilidade para o outro, e acham que essa é a regra, e a regra não é essa. Isso é a prática. E, pegando um pouco da sua fala, você trouxe quatro grandes tópicos de gestão de pessoas, todos bastante interessantes, mas tem um que me chama muito a atenção, que, para mim, eu acho que é um dos mais difíceis na aplicação, não só na gestão pública, mas no Brasil, que é a questão da gestão do desempenho. Você mostrou muito bem que isso é previsto pela nossa carta, pela Constituição Federal. Então, portanto, deveria ser alguma coisa aplicada quase que obrigatoriamente pelos órgãos públicos para se fazer cumprir o que manda a Constituição. Mas a gente nota que, onde ela existe, mesmo onde ela está regulamentada, existem vários empecilhos, alguns até culturais, a dificuldade que se tem dos gestores em terem essa capacidade de avaliar aqueles que estão subordinados a si mesmos, mostrar também o quanto é importante a atuação desse gestor e, muitas vezes, alguns até mesmo jurídicos. E por que eu digo jurídicos? No meu entender, um gestor que falta com a verdade está incorrendo em uma improbidade administrativa porque ele está testando algo que não é verdadeiro, ainda mais quando tem a ver com recursos públicos, com situações públicas. E é muito comum a gente encontrar situações onde locais que são, não têm um bom desempenho notório, vamos dizer assim, talvez até em uma comunidade, mas os retratos que são feitos da avaliação que garantem, muitas vezes, a estabilidade e a continuidade do servidor naquela unidade é o oposto. É como se fosse uma nova Suécia, como se fosse um local de excelência. como você vê essa dificuldade de aplicação até nas questões jurídicas de se poder tentar avançar nesse instituto do desempenho? Muitas vezes, quando a gente vai trabalhar desenhando plano de carreira, na hora de montar a avaliação de desempenho esbarra nisso, é sempre o medo de ter perseguição. Então, a gente busca criar mecanismos de governança para evitar desvios. A ideia da avaliação de desempenho não é fazer perseguição, a ideia é incentivar quem está se qualificando, obtendo melhores resultados, a ideia é a da gestão de pessoas, é valorizar quem vai bem e tentar mapear quem não vai bem e desenhar outras ações para tratar com esse. Então, estimular o bom desempenho e planejar ações para melhorar o desempenho dos demais. E não como instrumento de perseguição. Então, a gente busca criar alguns mecanismos para mitigar isso. Então, tem a possibilidade de recurso, uma comissão formada por servidores que pode avaliar eventuais situações de perseguição e coisas do gênero. Então, sobre a perspectiva de direito implantar uma gestão de desempenho, pode esbarrar quando você monta avaliações que são pessoais. A parte difícil é avaliar a atitude. Porque avaliar conhecimento é mais tranquilo. é bem objetivo. Pensando sempre... Quando chega isso, é questionado, chega para um juiz e ele vai pensar sempre assim, bom, está tendo perseguição ou não? A prova é uma questão objetiva? Eu consigo objetivamente falar que esse resultado está correto? Então, ok. Quando entra em uma avaliação pessoal e quando eu vou avaliar a atitude e não tem como não ser pessoal, aí que fica mais difícil. Mas, se eu não avalio a atitude, eu fico com uma avaliação mais pobre. Mas é ilegal? É antijurídico? Não, não é. Mas a gente precisa tomar os cuidados. Então, vamos fazer, tem que ter avaliação de atitude, mas vamos criar mecanismos para que ela não vire perseguição. E isso tem prevalecido. Professor Brás, como que você... Não conheço a realidade da Secretaria da Educação do município, mas como que, no dia a dia, você trabalhou a questão do desempenho dos servidores da escola? Você mesmo colocou que, em alguns casos, existiam servidores que não eram aderentes ao projeto da escola, como até aquele servidor que tentou causar para que fosse mais cedo para casa. Como que você trabalhou dentro dessa perspectiva de mudança de uma realidade, da escola que vivia uma realidade à outra, para se transformar em uma referência não só de integração, mas de ensino-aprendizagem, lidando com esses diferentes perfis. Porque eu entendo que uma coisa é a gente lidar com aqueles que são próximos e são adeptos do nosso projeto. Mas isso a gente nunca vai encontrar 100%. Sempre terão aqueles que serão contrários, críticos, e até tentarão sabotar, podemos dizer assim, o nosso projeto. Como você lidou com essas dificuldades de desempenho? Então, eu acho que é sempre muito difícil a gente definir as pessoas que chegaram lá através de concursos. Quer dizer, é só mesmo a interação que vai. Então, é o seguinte, a pessoa que chega, nós temos duas coisas, formação e diálogo. Agora, as pessoas que a formação e o diálogo não resolvem, estão no lugar errado. Isso eu tenho certeza. Agora, tem toda a legislação, tem toda a legislação, mas a gente trabalhou isso também, por exemplo, neste ano, uma coisa que eu pensava que jamais iria acontecer, chegaram uns dez professores novos na escola. nove desses professores foram para lá exatamente porque lá tem um projeto diferenciado. Eu jamais esperava uma coisa dessa. Eu esperava que eu ia ter conflitos eternos lá dentro. E hoje, lá, não é mais, não tem mais aquela oposição. Quem está dentro da escola sabe isso, não sei se os outros que estão de fora sabem. Então, na prefeitura, a escola tem a equipe técnica, que é o diretor, assistente de diretor, às vezes é um ou dois, coordenadores pedagógicos. Então, no campus Salles são cinco pessoas que formam essa equipe chamada equipe técnica. E, geralmente, quando eu falei dessa lógica da rivalidade, dentro das escolas tem-se a impressão que a equipe técnica está jogando num time e os professores num outro. Então, tem uma oposição ali. dentro da escola presidente Campos Salles e vendo essa ética, autonomia, responsabilidade e solidariedade, essas relações mudaram muitas. Porque, hoje, o professor do campus Salles não é problema da equipe técnica, ele é problema, antes de tudo, dos professores. tem uns professores que vão dar aula para aluno de EJA, gente que, para entrar na escola, teve que superar o medo dessa escola monstruosa, sabe? Do aprender a ler, escrever, não é? O cara está com 60 anos, 50 anos, enfrentou isso e foi para a escola. Então, tem professor que o roteiro de estudo dele é para quem tem pós-doutorado, não é para aquele aluno lá. Então, esse professor já não é mais problema nosso. Por quê? Porque os professores chegam, botam ele na berlinda, escuta, meu filho. Você está pensando o quê? Você está dando aula em pós-doutorado? Nós temos alunos ali que não lê direito, você tem que pisar no chão. Então, dentro dessa escola, há essa possibilidade. e tem outra coisa, e nós não estamos preocupados só com os professores nesse sentido. A mesma preocupação nós temos com os alunos. Então, no início do ano, cada salão de 100 alunos elege uma comissão mediadora de 8 a 10 alunos. A função dessa comissão é cuidar da convivência entre eles e da relação deles e os professores, têm poder de convocar colega que tumultua, que desorganiza, e nessas reuniões que eles convocam a colega, é feito um acordo que é registrado, e se o aluno não cumprir com aquilo que ele prometeu que vai cumprir, eles têm poder de convocar pai, eles têm poder de convocar professor. Então, é todo mundo trabalhando para melhorar as relações, para que cada um se encontre ali da melhor forma possível, porque as leis que estão aí dadas muitas vezes até atrapalham. Nós tivemos um professor lá na escola que traumatizou a escola inteira, e aí entrou um processo, abriu-se um processo, e esse processo deu lá, sei lá, mil páginas, um trabalho danado, aí qual foi a conclusão? Que deveria ser exonerado, mas, como era primário, quatro meses de suspensão, aí quem bateu o martelo deu dois meses de suspensão. Mas o cara tinha certeza absoluta que não ia acontecer nada com ele, ele batia no peito, eu sou efetivo. Eu tenho cátedra. Então, que sociedade é essa que abriga em seios de um grupo que está prestando um serviço que tem espaço para monstruosidades? Tem. Tem. Só que, quando você coloca todo mundo para participar, é difícil, porque a pessoa se toca e, por conta própria, ele vai embora. e vai embora e vai infernizar em outro lugar. Então, quer dizer que não resolve o problema. Não resolve o problema. Mas eu acho que tem muitos mecanismos locais. Hoje, nós estamos vendo a questão da judicialização. A justiça mete o bico em tudo, na saúde, na educação, e nós fazemos jogo. O Riovaldo me xinga e eu vou lá na delegacia e faço um B.O., ao invés de dialogar, sentar e conversar com ele. Então, eu acho que nós estamos precisando de judicialização. Eu acho que a gente está precisando de exercer essa justiça local e o instrumento que nós temos é o diálogo. Porque o que está acontecendo no Brasil, os juízes não estão dando conta dos processos. Todo mundo pega... É problema que nós podemos resolver com muita facilidade, nós jogamos em cima deles. a mesma coisa as escolas também estão fazendo isso. O aluno acontece uma coisa, chama a polícia, depois o aluno vai lá e queima duas salas, e lá na escola não sabe porque é que o aluno foi lá e queimou duas salas. Então, esse problema existe, mas a gente trabalha esse problema dentro dessa ética baseada nesses três princípios, da autonomia, da responsabilidade e da solidariedade. E eu vou dizer para vocês que a minha maior alegria é que lá no Campo Salles o José Pacheco visitou a escola esses dias, eu não estou mais lá, e aí ele ficou um dia todo lá, ele já visitou várias vezes, e a equipe técnica atendeu ele, conversou, foram almoçar, e na hora que ele foi embora ele falou, afinal de contas, quem que é a diretora de vocês? Quem que é a coordenadora pedagógica? Aí falaram, a diretora aqui somos todos nós. E eu diria para vocês que tem muito aluno lá no Campo Salles que é diretora, a escola tem um aluno que é prefeito, a escola tem 15 vereadores, a escola tem quatro secretarias, lá nós temos um aluno que é secretário da Convivência e Diversidade. Então, nós estamos trabalhando numa outra ótica, é na questão da autonomia que as pessoas têm que ser educadas para resolver os seus problemas de convivência ali dentro da sua família, na sua rua, dentro da sua escola, dentro do seu bairro. Aí, os juristas poderiam fazer bem o trabalho deles também, porque estão fazendo um monte de coisa que não tem nem razão de ser, que todos nós temos autonomia e capacidade para estar resolvendo. A coisa mais triste de... Por exemplo, ontem, Oriol Valdo é meu assessor lá na diretoria. Uma pessoa manda pelo Facebook para ele assim, olha, aqui, o supervisor, a que era diretora que se aposentou, está manipulando a eleição para diretor, não sei o quê. Aí, o Oriol Valdo diz, o que faz? Fala para ela abrir o bico lá dentro. Fala para ela enfrentar lá, se tem o problema lá, ela tem que falar qual é o sentido dela estar falando para nós. É desse aspecto que eu discordo, desse modelão autoritário. O problema é sempre do outro que a sociedade o qualificou para ele. Todos nós temos qualificação para poder resolver os nossos problemas. Que bonito seria, se um homem ou uma mulher autonomamente decide que vão morar junto e ter filho e depois se eles autonomamente também decidisse se separar. E, no entanto, tem toda uma indústria que é feia. O advogado, o juiz, tem caso que passa apertado porque não é fácil. E aí eu pergunto, como quem dormiu junto, teve filho, pode chegar a uma luta tão violenta para se separar? Que mundo que é esse? Então, eu estou ligado nessas coisas. Entendeu? Uma das coisas que você comentou, professor Brás, e me chamou bastante atenção, eu gosto muito, que é que essa situação até do caso que foi retratado que aconteceu lá do Facebook, de passando para cima a situação. Muitas vezes eu vejo que me parece que há uma incapacidade, vamos dizer assim, uma incapacitação, estou criando aqui, dos gestores quase que em geral. O que a gente nota? Hoje, cada vez mais, o gestor não assume a sua responsabilidade, como o senhor mesmo colocou na fala que sempre vai passando para terceiro. Ele não tem, não sei se a própria estrutura da administração sendo muito rígida, centralizando a lei que tem aquele mito ou, vamos dizer assim, mantra no direito administrativo, só pode fazer o que está escrito na lei. Então, as pessoas se desapropriam dessa capacidade de tomar as decisões, de fazer as coisas. E hoje, a gente tem um gestor que é o revisor de um texto, não toma decisão para absolutamente nada, não assume as suas responsabilidades enquanto gestor e apenas um cara em um cargo de chefia que tem algumas pessoas abaixo dele e vai tocando. Ele reclama para você, como dirigente regional, que vai reclamar para o secretário, que vai passar para o prefeito e depois a gente vai chegar na grande conclusão que o problema é da sociedade. O problema nunca é meu, eu nunca faço parte do problema. Como você vê essa incapacitação do gestor? Você concorda com isso? E queria também depois ouvir o Alex a respeito disso, se essa ordem legal excessiva no Brasil... Outro dia, até falei em um congresso que não gostaram muito, mas eu falei assim que, obviamente, isso é uma ironia, mas que o servidor público tem orgasmos ao fazer um normativo. Falam para o servidor público fazer uma instrução que ele se realiza. Uma instrução, um decreto, adoram fazer isso. E isso é, muitas vezes, essa desapropriação do espaço gerencial. Então, você vai fazer até na sua unidade, eu quero fazer, eu tenho possibilidade de gestão. Você vai e faz uma instrução, você começa a criar essas limitações, sempre para ter o quê? A defesa. A gente passou por um processo interno bastante interessante, no qual precisava se tomar uma decisão difícil. Qual foi a saída dos gestores? Qual é o critério mais objetivo para ninguém falar que a gente pensou em alguém? Então, começou-se a evitar para tirar o peso da responsabilidade de tomar uma decisão. Seria como o Brás falar assim, as paredes caíram que o pessoal tentou invadir. Não fui eu que tirei, não vou assumir o que eu considero que é importante a ser feito. Como vocês veem? Primeiro do âmbito da dinâmica institucional por parte do Brás, depois da parte jurídica. Por favor. Eu acho que ninguém toma decisão sozinho. O gestor tem que tomar decisão. Eu acho que, para tomar decisão, eu tenho que ouvir o máximo possível de pessoas. Quanto mais gente eu ouço, e principalmente é gente que está discordando um do outro, quanto mais gente eu ouço, mais acertada será a decisão que eu vou tomar. e, nesse processo, eu acho que é possível, tem decisão que você começa a conversar com um, vai, chama o outro interessado, etc. O que você estava pensando no início era um absurdo. Você percebe pela fala das pessoas, pelo olhar das pessoas, fica claro que a decisão é uma outra decisão. Então, eu acho que o gestor, em primeiro lugar, ele tem que se assumir como liderança. porque tem muita gente que não se assume como liderança. Só que se assumir como liderança é permitir que tenha diante dele, junto com ele, vários outros líderes. Porque tem gestor que, como ele é o gestor, pô, eu sou o diretor da escola, eu quero dar a última palavra. Se tem alguém que deu a última palavra e resolveu o problema, por que eu tenho que ter a honra de ter a última palavra? O diretor sou eu. E isso não está só no gestor. Isso está nas pessoas que são fruto de uma educação autoritária. Está nas pessoas. Mas você não é o dirigente? Ah, você... Não, eu vou consultar, eu vou ver, eu vou conversar. Mas você não é o diretor? Você não é o gestor? Então, eu acho que isso se resolve com muita conversa, com muito diálogo. E todas as decisões que a gente toma, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, chegam na gente assim e falam, olha, não sei o quê, e você não pode tomar decisão em cima de fofoca, em cima de boato. Tem gestor aí que a primeira reclamação que alguém faz, ele sai dali como se aquela fala fosse o real. Então, eu acho que um gestor, ele não pode pegar as palavras como real, como a coisa, como concreto. Fala é só fala. Lógico que a gente se expressa é por falas. Então, a gente tem que conversar e a gente tem que tomar a decisão. Agora, o ideal é que a decisão tomada não fique explicitado para todos que quem tomou foi o gestor. E vocês viram, você viu que eu falei lá da questão da professora Mara. Eu dei uma entrevista e disse, olha, a ideia de tirar as paredes, de construir um projeto com base nos princípios da Escola da Ponte foi a professora Mara, dessa que eu contei. Eu era o gestor. Eu poderia não ter falado nada disso. E eu coloquei isso. Então, ter uma posição porque tem o cargo, simplesmente porque tem o cargo, é um atraso de vida muito grande. eu, por exemplo, se no meu grupo de trabalho tiver alguém que tem uma liderança que vai para além da minha, eu não tenho problema nenhum, porque, afinal de contas, eu sou um dirigente educacional. Então, se eu tenho na minha equipe uma pessoa que me supera e que faz avançar, chegar mais perto dos objetivos, eu vou ficar feliz porque sou eu também. sou eu também. Então, eu acho que tem que ter essa humidade. Agora, tem coisas que é tão absurda que aí, mesmo ouvindo todo mundo, não dá para... Ah, e o gestor tem que dar cara. Agora, quando não há necessidade, para que ele tem que dizer que é ele que está tomando? Agora, tem coisas que ele tem que tomar decisão mesmo. Quando eu vi, teve conversa e viu que a coisa é urgente, tem que tomar decisão. Então, eu acho que essa é uma das características fundamentais de um gestor. Agora, sempre procurar ouvir e tomar decisão quando não tem tempo, porque faz parte do... Se não dá para ouvir, é papel. É papel. E as coisas têm que caminhar. Então, eu acho isso. Sobre essa questão da excessiva judicialização, é um fenômeno que preocupa os profissionais do direito também. Os tribunais lotados, o juiz tem que decidir sobre tudo. Se a gente vai até para a área de política, hoje, cai para o judiciário decidir se o parlamentar foi fiel ao partido ou foi o partido que mudou de posição. Quer dizer, ele decide política, ele não decide mais direito. E isso vai exatamente desse excesso de normas. Um tanto de excesso, outro tanto de mudança do mundo, não do Brasil. O Estado de bem-estar social criou muitos direitos. Direito à educação, direito à habitação, direito à saúde. O Estado tem que prover. E, a partir do momento que tudo isso vira direito, fica a possibilidade de ser judicializado. Então, o professor Bras não aceitou a matrícula de um aluno, isso vai ser judicializado, porque o aluno não tem direito. O funcionário foi perseguido na avaliação de desempenho, isso pode virar um processo judicial, porque também tem a regra, plano de carreira, avaliação de desempenho, tem os princípios da administração pública. Então, são todas normas para proteger e para gerar o bom funcionamento e que todas elas podem virar disputas judiciais. E aí, por isso, o excesso de demanda e a grande preocupação hoje do mundo do direito é criar mecanismos alternativos de solução de conflito que vai no sentido do diálogo, fazer mediação, fazer negociação, e todos os esforços hoje estão voltados para isso, porque jogar tudo para o juiz decidir, a gente já sabe que não funciona. A decisão vem tardia e não pacifica a situação. E não é educativo. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, a gente só pede que levantem a mão, porque o ideal... Eu estou sem óculos, eu vi alguma coisa levantando aí, pode ser por escrito também, e é só vir aqui até a frente, a gente pede a gentileza. Bom, para os dois também esse questionamento, uma das competências que se fala muito, principalmente na área pública, é que o gestor público tem que lidar muito bem com o entorno político. E a gente percebe muito bem isso na fala do professor Brás, quando ele vai fazer a interação com a comunidade, a participação na comunidade, e isso fica bastante claro, essa importância. professor, como que você desenvolveu essa coisa do entorno político? Foi natural pela sua participação na comunidade, por morar próximo, ou foi meio por necessidade de entender os diversos pontos de vista e encontrar aliados para poder fazer o seu projeto na escola? Então, isso aí começou quando eu ainda era professor da escola Silvio Martim Pires, que eu, um grupo de mais três professores, a gente teve um trabalho com a comunidade. E as duas ideias, quando eu cheguei, isso já era uma coisa planejada, quer dizer, a primeira coisa que eu ia fazer ali era buscar a comunidade e as lideranças da comunidade. Porque a escola deveria ser a coisa mais genuína da comunidade. E, no entanto, a gente vê que há uma oposição entre comunidade e escola. Então, isso, para mim, muito antes de ser diretor, já era uma coisa claríssima. Quer dizer, eu tenho que ir para uma escola como diretor e tenho que me inserir, tenho que procurar essas lideranças. E, quando as lideranças percebem que você está interagindo e que você não está falando a comunidade vem para a escola, porque tem escola que pensa que a participação da comunidade é chamar o povo para ir para a escola. Aí chama para ir para a escola e quer que os pais abençoem, sacralizem as práticas que a escola faz, e que, às vezes, são práticas totalmente erradas. Então, quando eles perceberam que o aceno da escola não era só para eles irem até a escola, mas que a escola ia fazer parte da vida deles, então, eles abraçaram esta escola. Eles entenderam que a escola é essencialmente comunidade e está ali, inclusive, para ajudar na luta pela efetivação dos direitos e não só pela melhoria da qualidade da educação. E aí, eu vou te dizer o seguinte, Tiago, se as escolas quisessem, elas seriam os locais mais revolucionários da sociedade, porque a escola, hoje, 100% quase das crianças, pré-adolescentes e adolescentes, estão dentro da escola. E a criança estar dentro da escola é uma ponte que a escola tem com a família da criança, que, às vezes, é só a mãe e um irmão. Lá em Heliópolis, mais de 40% dos lares só tem a mãe, porque o homem não existe. O homem não existe. Então, para mim, a escola é a coisa que tem que se misturar. Então, ali em Heliópolis, nós, o Campo Sales, os problemas da escola viraram problemas da comunidade e os problemas da comunidade viraram problemas da escola. Professor, já que você tocou nesse assunto e deu um exemplo da participação na escola, já aconteceu algum caso em que a demanda da comunidade era, por princípios, devesse ser negada? Vou usar um exemplo. Você tem lá uma escola e um professor que fosse deficiente, por exemplo. E a comunidade considera que isso afeta o aprendizado do aluno, isso não é legal, porque pode atrapalhar e toma a decisão, por exemplo, o conselho de pedir o afastamento desse professor. Com essa participação, obviamente que surgem demandas cada vez mais e mais que tendem a ser aceitas pela própria direção da escola. Já aconteceu algum caso parecido? E o que foi feito? Eu não tenho uma visão romântica da comunidade. Dentro da comunidade tem de tudo. Por exemplo, teve uma reunião de pais, isso deve estar fazendo uns seis anos, e desceu um pai do salão doido da vida, irritado. Escuta, diretor, esse projeto é tão bom que é só aqui que tem, em lugar nenhum mais tem esse projeto. e você via que não dava para conversar, o cara estava realmente muito irritado. Muitos pais passaram por essa situação, só que cada um se aproxima de uma forma, e como ele vai se aproximando e começa a ver, pô, é assim? Então, aí ele abre a guarda. E esse pai, eu falei para ele assim, eu falei, escuta, esse pai aí, por exemplo, se ele tivesse uma liderança, ele poderia arrebanhar um monte de outros pais e chegarem lá na escola, escuta, esse projeto aqui nós não queremos. Só que a gente tem base, porque tem gente que quer o projeto, porque esse trabalho foi feito. Então, todo o trabalho que nós fizemos, esse homem, então, eu falei para ele, escuta, você tem uma hora e meia, porque eu vou falar para você, vou te explicar por que a gente tem esse projeto e vou provar para você que esse projeto está a serviço do crescimento do teu filho. Aí ele falou, tenho. Eu falei, então, vem cá, senta aqui. Aí ele sentou e eu comecei a contar, contar, contar. Depois de uns 30 minutos, ele olhou para mim, professor Brais, senhor me desculpa, olha, o senhor não precisa me convencer de mais nada, não. Se o senhor precisar de um pai para ajudar a defender o projeto da escola, o senhor tem o telefone lá no pontuário, é só ligar para mim, eu venho aqui ajudar a defender o projeto. Então, o que eu estou falando? As pessoas precisam de conversar. Essas contradições existem, só que uma escola como a escola Campos Salles, que está caminhando para uma democracia e com a participação efetiva do aluno. Então, esse tipo de coisa, por exemplo, as crianças, essa coisa da criança ter preconceito, isso é uma coisa do adulto. Ontem, nós vimos um depoimento de uma ex-aluna do Campos Salles, que ela fizeram parte de um grupo com uma menina com síndrome de Down. e eram quatro pessoas no grupo. Três pessoas ficaram com ela todos os anos. Nasceu uma relação entre elas que as meninas começaram a entender que cada um tem o seu jeito de aprender. Elas tiveram que rebolar para poder ajudar a Carol a aprender. E a Carol terminou síndrome de Down lá, entrou no ensino médio, continua lá, coitada, isolada, sozinha, mas dando conta do recado e tirando ótimas notas. Porque, às vezes, eu acho que é isso que convence o pai. É você ter tempo de escutar e de conversar. Agora, muitas vezes, essas coisas, eu tenho uma sorte muito grande em Heliópolis. Heliópolis, o preconceito não é como fora de lá, não. Eu vou contar uma historinha. Gerou, gerou há poucos dias ele foi entrevistado por Abujam, que morreu, travesti, do Gerou. O Gerou, eu conheci o Gerou, afetado mesmo, aquela coisa assim, afetada, e faz propaganda. Eu o vi assim lá, alegre, feliz, rebolando e tal. E aí, um dia, eu estou dentro de um ônibus, pego um ônibus, e estava eu e a coordenadora pedagógica. Aí eu falei, Rose, é o Gerou. Ela falou, não, Brás, não é. Aí eu olhava, não era. Rapaz, o cara com uma cara de macho, mas com uma cara de macho. E aí eu arrisquei quando chegou na altura e falei, oi, Gerou. Ele falou, oi, Brás, tudo bem? Eu levei um susto. Chegamos em Heliópolis, na Rua da Mina, onde ele desce para ir para casa. Gente, ele desceu, mas soltou a franga de dentro. Então, lá em Heliópolis tem esta vantagem. Tá? Então, quem quiser soltar a franga, pode ir à vontade lá e não tem problema. agora saiu de lá e a pessoa fica um pouco mais contida. Chegou uma pergunta para você antes de eu abrir aqui, professor Brás, falando assim, que muito do que foi feito deveu-se a características pessoais do senhor, como carisma, determinação, resiliência, comprometimento. O que pode ser feito em termos institucionais para que exemplos como o de Heliópolis se multipliquem não só em escolas, mas em hospitais, delegacias e etc. E complementa. É possível formar as pessoas para que se usem as estratégias utilizadas? Elas são ensináveis, reproduzíveis? Então, eu vou falar assim, às vezes as pessoas falam, escuta, esse projeto do Campo Salles não pode ser replicado para outras escolas? Não pode. Mas as pessoas podem se inspirar nesta experiência e construir coisas até muito melhor do que o que ocorre no Campo Salles. A coisa que mais me irrita, eu quero ir lá ver, você tem a escola da Ponte lá? Não tem escola da Ponte, não. Nós temos a escola Campo Salles lá, que é uma combinação daqueles professores, daqueles pais, daqueles alunos, daquelas lideranças. uma escola é como uma pessoa, uma delegacia é como uma pessoa. E nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso. Então, em projetos, a gente se inspira, mas cada grupo, em cada local, vai ser diferente. Qual era o meu grande drama? Se está ligado muito a características pessoais minhas. eu já podia estar aposentado há sete anos. Eu estou trabalhando de graça, porque eu garantia a aposentadoria integral. Aí, quando eu falo assim, os professores falam, não, Braz, espera, espera o projeto se consolidar mais. A equipe técnica, a mesma coisa, não espera, vou falar com as lideranças. Não, ainda está cedo, ainda está cedo, você espera. Porque eu, me aposentando, eu vou continuar atuando lá em Heliópolis. Lá virou a minha casa, entendeu? Eu vou continuar a trabalhar. agora é o seguinte, as pessoas me perguntam, você saiu de lá, acaba o projeto? Não, porque a gente tem um ano e oito meses, se tudo der certo, eu fico um ano e oito meses lá, é o período que eu preciso para ver o povo sem eu. E eu estou chegando à seguinte conclusão, acho que vai ficar muito melhor sem eu, viu? E isso me deixa muito feliz. por quê? Porque, apesar das minhas características pessoais, quer dizer, eu dei um empurrão, só que tem o seguinte, que aí, se chegar um diretor lá, agora não, porque quem fez o diretor era a comunidade e eu ajudei, tá? Agora, se chegar um diretor através do concurso que tem outras características, que é fechado, aí fala, o projeto acaba, eu já cheguei à seguinte conclusão, não acaba, vai ter uma briga do inferno, porque tem algum professor na moita, com certeza, aí na hora que vê que o cara é mais da linha dele, mais conservador, vai se aliar, aí os professores que vestiram a camisa vão virar leões, vai ter uma briga feia, eles vão ganhar. eles vão ganhar. Mas, então, eu queria, para quem fez a pergunta, dizer para você que nessas experiências a gente se inspira com a possibilidade de fazer muito melhor, que é esse o meu desejo mesmo. Eu gostaria de ver, viu, quem fez a pergunta, o Campos Salles virar uma coisa comum no meio das coisas boas. Porque hoje a gente vive um diferencial, é referência, mas eu gostaria de que o Campos Salles não fosse referência, que todas as entidades, instituições fossem referência. A gente está falando aqui de novos paradigmas, de uma nova mentalidade. Posso comentar? Pode sim. Eu acho que dentro dessa pergunta, o que pode fazer para replicar isso? Não exatamente replicar o modelo da Campos Salles, mas replicar o exemplo de liderança e capacidade de fazer. Eu acho que isso aqui é um exemplo. Eu acho que trazer boas experiências, chamar os gestores, eu acho que todo mundo vai sair daqui motivado com o exemplo que o professor Braz trouxe. E sai motivado a fazer a mesma coisa, a ter a atitude de fazer. E eu acho que também tem, antes de abrir a pergunta, tem um efeito de criar novas práticas que mudam-se discursos, e esses discursos que hoje são ilhas começam a se tornar mais comuns. A lei, que é obviamente mais restritiva e mais conservadora, é o papel do direito, ser o controle. Ele começa, aos poucos é difícil, mas ele começa a incorporar essas mudanças. A nossa Constituição já trouxe muitas inovações. As nossas leis hoje já têm muito mais inovação do que 20 anos atrás. E tudo isso surgiu como? Com mudança de práticas e discursos. Vamos para uma... Tiago, se aqui fosse uma plateia de diretores, coordenadores pedagógicos, professores, há 21 anos atrás, eles já tinham me apedrejado pelas coisas que eu falei. Então, eu estou muito feliz hoje, porque eu saio aí e falo para eles, hoje eles me aplaudem. Então, está tendo uma mudança, embora as pessoas não estejam conseguindo ver. E a minha interpretação é que a ditadura militar deixou muita gente contida, sabe? E eu acho que agora as pessoas estão se abrindo para outras práticas mais democráticas, apesar de, ao mesmo tempo, a ultradireita está aí corajosa, sabe? Anda falando cada coisa em público que eu não sei onde eles estão encontrando essa coragem. Agora, quem quer mudança, transformação, quem quer transformação social com base na democracia, com base na justiça, com base na autonomia, na responsabilidade, na solidariedade, tem que começar a falar. Senão, eles vão ganhar. Eles vão ganhar. e talvez tenha até gente aqui que goste, que eles ganhem. Pode ser, não pode? Tem gente aí defendendo que a solução é os militares voltarem, não é? Não tem várias pessoas defendendo a volta dos militares? Então, eu espero que esse lado que está mais aberto para a mudança comece também a falar sem medo, porque eu vi participei de uma consulta pública. Deixa eu falar para vocês. Sabe o que era? Era sobre orçamento. Foi um grupo articulado para não entrar a questão de gênero no plano municipal de educação. E ganharam. Não vai entrar, não aparece a palavra gênero no plano municipal de educação. E eles falavam com tanta empáfia, com tanto desrespeito a... Coitado dos gays que estavam lá, sabe? Naquele dia. Ficaram quietinhos, não podiam abrir a boca. Não podiam abrir a boca. uma sociedade que se quer democrática, uma sociedade que quer que cada um se constitua como ele quer, como ele pode, como ele é. Como é que pode querer impor para o outro um jeito de ser? Eu tenho muito medo disso. bom, vamos abrir aqui para perguntas. Quem quiser também, levante a mão, por gentileza, pode vir aqui. Só para a gente organizar. Obrigado, Thiago. Sempre se apresentar, por favor, e o objetivo na pergunta para a gente dar para todos. Perfeito. Meu nome é Murilo, sou professor e consultor na área de gestão de pessoas e até pouco tempo trabalhei no hospital das clínicas na área de gestão de pessoas. E a minha pergunta seria mais dirigida para o professor Alexis no sentido da aplicação da gestão por competências no setor público. Eu já pesquiso esse tema já há algum tempo, me interessa bastante e queria que você comentasse um pouco como a tua visão para a aplicação da gestão por competências no sistema de recrutamento e seleção, especificamente com relação ao concurso público. Se do jeito que a legislação está hoje dá para ter alguma margem de manobra para você conseguir avaliar mais questão de atitudes nos processos seletivos, se dá para chegar um pouco mais perto do que seria um ideal de gestão por competências no concurso público ou se teria que haver realmente uma grande mudança na legislação. E queria aproveitar também e agradecer muito a palestra dos dois, especificamente também do professor Brás, uma liderança autêntica, uma liderança autêntica, realmente você vê que não é só discurso e especialmente hoje me tocou muito o que o senhor falou na questão de papel do líder de manter a esperança acesa na sua equipe, sempre, de não desistir, de defender o seu liderado, defender a sua equipe e manter essa questão da esperança. Achei isso muito importante. Então, obrigado. Murilo, em questão de concurso público, infelizmente, a jurisprudência é muito conservadora. Você estuda isso, você sabe tanto quanto eu. Em geral, o concurso público é conhecimento, só avalia conhecimento. É só, olha, prova de conhecimento e acabou. Em alguns cargos, admite-se avaliar habilidades. para a guarda municipal, fazer prova física, fazer teste, para a orquestra, para a música, fazer ele tocar. Mas tem que estar previsto na lei, não só no edital, tem que estar previsto na lei que vai ter aquele tipo de averiguação e tudo mais. Para chegar em atitude, que é uma avaliação que acaba sendo mais subjetiva. Igual o professor, vamos seguir o exemplo dele. Tem que ousar, eu acho que vale ousar, mas a chance disso ter um problema de quem não passar, questionar na justiça e falar que aquela avaliação é subjetiva, é grande. Infelizmente, é grande. Então, para concurso público, é mais restrito o negócio. Temos mais uma pergunta aqui. Bom dia. Meu nome é Ana Lúcia, sou da área da educação e, na verdade, eu queria fazer três rápidas colocações, duas colocações e uma pergunta apenas. Em primeiro lugar, eu queria dizer quanto às atitudes do diretor de escola, que poderiam parecer um desrespeito às normas, mas, quando ele rompeu as classes e transformou em quatro grandes salões toda escola tem o seu regimento escolar e a sua proposta pedagógica. Então, a primeira coisa que a gente questionaria é onde foi parar tudo isso. Mas, na verdade, o que me saltou durante o seu relato é isso, que muitas vezes esses documentos, essas normas, elas são feitas no papel e não servem, não têm muita utilidade prática nas escolas. e, no caso que ele narrou, a gente vê que tanto o regimento, as normas escolares, quanto a proposta pedagógica da escola, elas estavam internalizadas nas pessoas. Então, antes de surgir no papel, elas já estavam dentro das pessoas. E isso é muito bacana, porque geralmente acontece o contrário, que elas surgem como um papel e nunca chegam a ser internalizadas. Então, essa é uma colocação. Depois, a outra, eu queria contar que a Secretaria da Educação do Estado tem um programa de ensino integral onde acontece avaliação por desempenho. E é uma experiência nova, nós estamos começando a vivenciar tudo isso, e essa coisa da atitudes, ela é avaliada também, porque, como ele falou, o Alex, que é mais fácil você avaliar conhecimentos, mas avaliar atitudes não é muito fácil. Então, no programa de ensino integral, isso acontece da seguinte maneira. Os professores, por exemplo, são avaliados pelos alunos. Todos avaliam todos, mas, então, a avaliação da atitude é assim, com que frequência determinados comportamentos que são esperados ele acontece, entendeu? Então, o professor faz determinada coisa, com qual frequência? Às vezes, sempre, raramente, então, é uma maneira de avaliar atitudes, parece que vai dando certo, por enquanto. E depois, eu quero voltar, agora sim, para colocar uma questão que é com relação à formação, porque o Brás falou uma coisa muito interessante em relação às estratégias, e a primeira pergunta que surgiu aqui foi nesse sentido também. Eu também concordo com ele, que as estratégias são muito importantes, a maneira de fazer as coisas. Então, eu também perguntaria se é possível aprender a ser um bom estrategista, e quando o Alex coloca que eventos como esse são interessantes, porque eles já dão oportunidade para socialização de práticos, enfim, eu penso que nós temos um universo de pessoas muito grande para ser formado. como vocês colocaram aqui no início dessa manhã, são 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo, e 800 e tantos mil funcionários públicos. Então, é muita gente para formar, não dá para ficar fazendo isso aqui toda hora. Então, a minha proposta é de que a Unidade Central de Recursos Humanos aqui organize cursos, EAD, está certo? De formação de lideranças transformadoras. Eu acho que é possível a gente definir alguns conteúdos que colaborem para a formação de lideranças transformadoras. É só isso. Muito obrigada. Mais uma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Alex, Brás, querem fazer algum comentário a respeito das colocações? Eu acho que as colocações dela foram muito importantes, e tem uma questão também muito importante. Então, para nós, quando a gente votou o projeto, tinha uma proposta, e aí foi um drama que continua até hoje, porque a gente, por exemplo, para o regimento, a gente fazia um regimento, ia para lá, voltava, mudava, voltava, mudava, voltava, até que cansaram e aprovaram o nosso regimento. Então, a gente tem um regimento lá. só que o secretário anterior pediu a nossa proposta pedagógica e o nosso regimento para autorização. E foi lá para o Conselho Municipal de Educação, está sendo discutido lá, de vez em quando ligam para nós, e nós já temos uma pessoa e nós vamos defender intransigentemente esse projeto, a aprovação desse projeto. Agora, é muito difícil a aprovação do projeto, porque o projeto que está lá no Campo Salles não é uma coisa pronta, acabada, ele é um processo, ele é um processo, mas, assim mesmo, dá algum, só que pediram para nós o regimento e a proposta para análise e possível aprovação. Mas o que nós precisamos é muito mais do que isso lá. A gente precisa que tenha uma jornada de período integral para o professor, para que 50% do tempo ele se dedique ao aluno lá dentro do salão, os outros 50% para elaborar roteiro, para planejar, para discutir. Eu acho isso fundamental para quem tem um projeto como o do Campo Salles. Então, nós temos, nós colocamos ali, eles não pediram, mas nós colocamos três exigências. Por exemplo, num salão que tem 100, então, cair cada turma de 35 para 25 e ficar 75. Três professores com 75 alunos, eles vão conseguir produzir muito mais. Então, nós continuamos na luta. Agora, para aqueles que acham que nós estamos passando por cima das leis, eu gostaria de dizer que quem está passando por cima das leis são as escolas que não estão procurando mudar, porque a lei de diretriz e base da educação permite uma infinidade de construções dentro das escolas. A questão é a seguinte, ou a gente vai fazer cumprir a lei de bases, a lei de diretriz e base da educação, ou a gente vai ficar pensando em outras leis. Aí vai dar problema mesmo. Então, eu acho que quem não está cumprindo a lei hoje são muitas escolas que não estão implementando tudo aquilo que a lei de diretriz e base da educação permite. e a pergunta, quer dizer, ser gestor, liderar, é uma característica inata ou é uma coisa que a gente aprende? Eu acho que a gente aprende, porque eu, com 19 anos de idade, 20 anos de idade, eu ia em assembleias com 500 pessoas, mil pessoas, 3 mil pessoas, e as pessoas começavam a discussão, eu me apaixonava, o coração disparava, e eu queria falar, eu queria me expressar, eu levantava a mão, e aí, depois de um tempo imenso, ah, o companheiro de camisa tal, aí, por favor, está com a palavra, aí chegava lá o microfone, e eu levantava em pé, me dava um branco, eu não tinha nada para falar, e falava assim, muito obrigado, eu já fui contemplado pela fala que me precedeu, e eu não era verdade, eu não tinha o que falar, dava um branco, então, eu acho que tudo é aprendizagem, tudo é aprendizagem, então, por isso, a formação, eu acho fundamental, que a Ana colocou, eu acho fundamental, formação, diálogo, envolvimento, e eu acho que muita gente não se torna líder por falta de oportunidade, por falta de oportunidade, e dizer para vocês que, de certa forma, todo mundo exerce a liderança, você vê uma mãe que tem quatro filhos sozinha, que faz limpeza e que consegue dar alimento para os filhos, uma roupinha para eles vestirem, eu acho que é uma gestora de mão cheia, é uma liderança de mão cheia, porque eu não ia conseguir isso. Deixa eu só comentar. Eu ia falar que o Rousseau tem até uma colocação que fala que o que nos distingue dos animais é a nossa capacidade de aperfeiçoamento, e eu acho que isso a gente sempre tem que ter em mente, que o Mário Sérgio Cortella também gosta de repetir, que a gente não nasce pronto, a gente, diferentemente de uma coisa que está pronta e vai se degradando como uma geladeira, nós somos o inverso, nós somos construção contínua e, assim, caminhamos ao infinito. Por favor. Sobre a questão de se é possível ensinar, pensar estratégico, eu acho que estratégia é um campo que tem área de conhecimento, tem de habilidade e tem de atitude. Dá para estudar muito estratégia, tem muita coisa. Aliás, a Fundap sempre ensinou aqui PES, Carlos Matos, estratégia pura, tem muita teoria. Então, isso dá para passar, conhecimento, habilidade, fazer as oficinas, ensinar as pessoas a fazerem, porque uma coisa é estudar Carlos Matos, outra coisa é conduzir uma oficina de planejamento. E a atitude vai de sensibilização e essa ideia de trazer boas experiências e tacar na internet, jogar para todo mundo, amplificar o máximo possível, isso tocar os gestores, acho que é o caminho certo para expandir o máximo possível essa capacidade de aprender a pensar estrategicamente e executar. A gente tem mais uma pergunta, mas só para saciar, pode ter certeza que a gente vai fazer isso. No começo, até comentei que a gente tem um canal no qual o professor Bras colocou muito bem um curso, a escola, ela não é a formação, é a educação. A educação é uma coisa muito mais ampla. Então, a gente tenta atingir de outras formas, mas vamos atrás da sua sugestão. Por favor. Meu nome é Vinícius, sou do Hospital das Clínicas, trabalho no RH. Queria tirar uma dúvida com o professor, quando ele falou logo no começo e que ficou na minha cabeça aquela forma, como o senhor chegou na escola, foi aquela dificuldade e tinha os grupos, e aí o senhor passou por outro caminho, mas eu queria saber detalhadamente o que o senhor pode falar quando você resolveu o seu problema com aqueles grupos. Era o grupo de professor, era um grupo de outro professor, da secretaria. Como o senhor fez para um líder que tem que intermediar conflitos? Como o senhor fez com essa parte e também falar com o doutor Alex sobre a avaliação de desempenho? Hoje a gente vê, eu vi muitos nessa avaliação quando a gente vê líderes encarregados que chegaram naquele lugar e sabem lá Deus como, que não conseguem fazer uma avaliação de desempenho. Não conseguem. infelizmente. E como o senhor pode falar sobre isso para nós? Obrigado. Maurício? É Vinícius, não é? Vinícius. Vinícius. É uma situação difícil, não é? Nunca fui diretor de escola, caio lá de paraquedas e, de repente, tem três grupos, um me puxando para um lado e outro para o outro e outro para o outro. Eu acho que, eu não falei acho que a palavra, mas o que me salvou foram aquelas duas ideias mesmo. Porque essas pessoas, quando perceberam que eu estava detectando e me aproximando dos líderes reais e verdadeiros de cada segmento, isso já é uma forma de trabalhar. Que eu falei assim, esse grupo foi aumentando, esse grupo foi aumentando. Agora, é lógico que isso não impede a diferença, porque o bonito da democracia é que tem determinados princípios que nós não devemos passar por cima, mas a nossa ação, na nossa ação, a gente pode se equivocar. E é isso que promove a conversa, a discussão. Eu acho que é a transparência. Eu acho que o que me ajudou foi ser sempre muito transparente, o que ter que falar, falar abertamente, que é uma confiança muito grande no outro, porque quando a gente não fala é porque a gente não confia. E, na realidade, toda essa relação que a gente começou desde o início, a gente pode dizer que isso foi formação para nós todos. É porque aí, pô, o cara pensa assim, o cara assume esta posição, porque eu sei o que acontece. quando você chega em uma escola para ser diretor, tem muita gente ali no meio que fala, coitado dele, se ele soubesse. Quer dizer, eu tive que convidar uma pessoa na diretoria regional para cuidar de um grupo e ninguém aceitava. Um não queria, o outro não queria. Por quê? Porque o grupo era muito dividido. e a função dele era ligar esse povo, acabar, unir esse grupo. Mas aí você vai indo, uma pessoa aceitou e está muito feliz. Ela está muito feliz. Por quê? Porque ela está desconhecendo os colegas. Para você ver, teve uma caminhada da Paz de Heliópia para a 17ª, aquela que começou, que eu contei para vocês. Foi agora, dia 11 de junho. e uma pessoa falou uma coisa que um outro do grupo dela não aceitou. Uma coisa assim, como se ela estivesse debochando, o cara ficou machucado, mas ele não quis fazer a conversa. Ele procurou essa pessoa e falou, olha, eu quero uma, mas você mesmo conversa. Não, eu quero que você seja a mediadora. E aí sentou com os três, ela contou isso chorando. e eu já estava desesperado, ninguém ia querer. Então, ela está feliz, descobriu qual é o papel dela, qual é a função. E depois, eu vou te dizer uma outra coisa. Será que quem faz mais mal é quem reivindica, é quem é oposição? essa é uma questão que a gente tem que se fazer. Porque eu sofri um acidente em 82, e fiquei internado no Hospital Heliópolis seis meses. eu desconheci as pessoas com as quais eu convivi. Muitos daqueles que me infernizavam, que colocavam coisas, e muitos daqueles que puxavam meu saco, que me elogiavam, eu percebi que aqueles que eram um problema para mim eram muito mais amigos, estavam muito mais juntos na luta do que o outro. Por exemplo, quando eu chamei as 15 pessoas, vocês bancam se eu tirar as paredes? Bancamos. No final, depois de três horas, bancamos. Pode tirar as paredes. Quando voltaram e não tinha parede, teve gente do grupo que me deu mais problema do que quem não estava lá no grupo. A gente não conhece realmente as pessoas. Eu acho que a estratégia é conversa, é papo franco, estou preocupado com isso, estou até desconfiando de você, então me ajude, me ajude, me ajude. E aí a pessoa legal se abre, etc. E, às vezes, a gente termina a conversa e continua fingindo que está confiando, mas não está. Mas, de repente, você tem uma oportunidade um dia de falar, não, nessa pessoa eu posso confiar. Então, estar sempre aberto, eu acho que é a forma de trabalhar com a oposição, com a diversidade, e ser sempre honesto, porque a questão é a seguinte, eu cheguei à seguinte conclusão, todo ser humano quer ser amado, todo ser humano quer ser visto. todo ser humano quer estar de bem com a vida. E, se está isso dentro de todo ser humano, todos nós temos essa capacidade e é conversar, e é acreditar no outro, e é ser direto. Agora, o que desgraça, eu acho que um grupo, às vezes, constrói monstros. Chega um diretor numa escola, autoritário, todo mundo vai submetendo, todo mundo vai submetendo, chega uma hora, nós temos ali um monstro que sozinho é culpado pela situação dele, mas o grupo todo é responsável. Então, fazer um bom gestor é tarefa também de quem trabalha com esse bom gestor. nós não estamos isolados. Nós não estamos isolados. Então, é isso. Eu acho que a principal estratégia foi acreditar nas pessoas. Bom, você quer que eu arranque a placa do banheiro do administrativo aqui para democratizar, segundo você? Independente disso, não vou fazer isso, mas eu acredito em você, eu estou aberto. E, realmente, essa professora foi uma parceirona. A secretária, que é a maior autoridade da escola, acabou também sendo uma parceirona, só que ela, quando ficava brava comigo, ela preenchia os papéis de aposentadoria dela, que ela já podia aposentar. Eu falava, dá bom, dá esse papel aí. Aí eu enfiava na gaveta. Aí ela não falava mais nada. Aí, depois de uns cinco, seis meses, você mandou? Falei, você sabe que eu não mandei? É você que manda, eu não assinei, está aqui ainda. E eu sei que ela adorava, adorava. Então, é isso aí. Quer dizer, o ser humano não é mal assim. Eu tenho essa certeza. Tem gente que aprendeu com o Sartre que o inferno é o outro. Eu aprendi com a vida que o outro pode ser o inferno, mas pode ser o céu também. Vinícius, a questão da avaliação de desempenho, eu acho que os gestores têm que ser capacitados para avaliar. Simplesmente montar o formulário e mandar para ele avaliar, alguns vão fazer bem feito, outros não. é uma habilidade em avaliar o outro, ainda mais se for fazer uma avaliação mais rica que envolve conversar com o servidor, discutir com ele o que você espera dele, o que ele atingiu, o que não. Então, acho que é uma habilidade a ser desenvolvida. Alguns têm, outros não têm. Situações de pessoas que estão em posição de chefia e que não têm capacidade para estar lá, isso não há Cristo que resolva. Um problema é outro. Mas a avaliação também tem outros mecanismos. A avaliação mais simples é aquela, o chefe avalia o subordinado. Quando a gente vai implantar no lugar, a gente começa daí, vamos começar daí para pôr de pé, mas poder evoluir para modelos em que chegar até na 360, que além da equipe avalia, o próprio se autoavalia e o cidadão, o cliente também avalia. Então, e criando mais, enriquecendo esse processo de avaliação até para evitar aquele tipo de desvio que pode ter, uma relação ruim, chefe subordinado que se dissolve no restante se os outros reconhecem a capacidade daquele servidor. Então, a maturidade de cada organização para absorver processos mais complexos ou processos mais simples tem que ser avaliada na hora de desenhar ou o que implantar. Eu acho que o professor Brás também deixou, pelo menos como um exemplo, que mesmo esse processo de ouvir, do gestor fazer, faz parte de um aprendizado. A democracia também se aprende. A escola não foi de uma hora para a outra. Ele começou a contar desde quando ele entrou. Nós estamos em 2015, 20 anos, e ainda está num processo de construção. Então, todo esse trabalho, inclusive com os gestores, que muitas vezes acendem a função de gestor, porque é o que está há mais tempo lá, o que teve uma oportunidade, ou porque é de confiança do gestor e não há nenhum tipo de preparação. Então, é uma coisa que até a nossa democracia dentro da administração pública é uma coisa que a gente está aprendendo agora. O servidor público, no geral, não só o da escola, não considera muito o lado de fora. Não é só a escola que é fechada para dentro. A gente sempre trata o outro de fora como os outros. e eu tenho mais 15 minutos para a gente encerrar no prazo. Alguém tem uma última pergunta? Por favor. Daí, depois, a gente vai chegando ao encerramento. Olá, eu sou a Juliette, diretora do serviço de biblioteca do Instituto de Autropedia do Hospital das Clínicas. E a minha pergunta é como lidar com as relações de gênero, mais especificamente com o machismo, que, infelizmente, nenhum de nós está isento na gestão pública. Qual a perspectiva, experiências, o que vocês poderiam dizer a respeito disso? Obrigada. Professor Barás, lá na escola tem muito machismo? Ou também não? Porque a educação, basicamente, são as mulheres que comandam. Você sabe, você me remeteu há 30 anos atrás. Eu trabalhava na casa de infância, no Ipiranga, e eu cuidava da parte de esporte. E tinha um psicólogo e tinha um assistente social do meu grupo. E eu cuidava da parte de esporte. E aí, um dia, os meninos falaram para mim, Braz, tem um encoxador aqui. Aí eu falei, mas, caramba, que encoxador, né? Mas eu pensei em alguma coisa, né? Mas, encoxador, que jeito? Aí ele falou, ele vai na cama dos outros e, quando você percebe, ele está pegando. Assim. Aí eu falei, olha, isso é muito delicado, ele não pode saber que vocês estão falando isso, tá bom? tá bom. Muito delicado. Aí, passa um pouquinho, o menino, lá no topo da escada, aparece, aponta a cara, todos eles... Olha o encoxador lá! Olha o encoxador lá! É complicado, obrigado, mas eu vivo numa situação privilegiada. Por quê? Porque lá no Campos Salles tem o secretário da convivência e diversidade. Isso aí é problema para a Nailton. E as comissões dos salões. Agora, eu, enquanto diretor, eu não permito. E eu passo, no início do ano, e falo, olha, quem se sentiu ofendido porque falou que o teu nariz é grande, porque falou que você é gay, porque falou... Quem se sentiu ofendido me procura imediatamente. Além de eu ter essa postura, tem muita gente que está ajudando a trabalhar isso. agora, você que fez essa pergunta, você devia ter estado na consulta pública lá sobre o plano municipal da educação. Então, nós que achamos que cada um pode se constituir por si, de forma autônoma, ou como hétero, ou como gay, e outras coisas, fica revoltado com a intransigência que existe na nossa sociedade. Por que eu vou me ofender se tem um homem que é gay? Eu diria que essa pessoa está com um problema muito sério na vida, não é? Não sou eu. Agora, se ele é e eu não sou e ele insinua, você não é por falta de oportunidade, aí já virou outra coisa, não é? Aí já virou outra coisa, ele está querendo impor o jeito dele para os outros. Eu tive amigo que falava, não, mas isso é questão de oportunidade, porque lá na Grécia, quem ficava preocupado era quem não era, não é? Na Grécia, quem ficava preocupado era quem não era. Todo mundo tinha que servir o exército, tinha lá o seu parceiro, etc. Então, fazia parte da cultura. e essa é uma coisa séria, porque eu li umas poesias lá de um filósofo, achava a coisa mais linda, aí falaram para mim, ele estava pensando era em homem, não era em mulher. Era problema para mim naquela época. Hoje, não. Hoje, eu acho que cada ser humano é único, cada ser humano tem direito de se constituir livremente, livremente. e nós temos que ter também um discurso claro, diálogo, conversa, e não permitir que as pessoas se expressem preconceituosamente perto de nós. Eu, enquanto diretor, não permito, e, graças a Deus, eu tenho muitos alunos na escola que também não permitem, e tenho muitos professores que também não permitem. então, eu acho que é uma coisa que nós temos que enfrentar, porque tem muito sofrimento desnecessário. Eu acho que o mínimo que um gestor pode fazer, ele tem direito de ser o que ele que se constituiu. Eu acho. É, tranquilo, e direto. Então, é isso. Trabalhar valores na organização, não é? É, eu concordo mesmo, e eu acho que o professor Brazzi já deixou bastante claro até a questão de se ouvir. Eu acho que uma questão como essa é uma questão ética porque lida com convivência. Então, você tem que expor, mostrar que o outro está incomodado, esse incomodado tem que mostrar para que aquela pessoa sinta-se no lugar do outro, enxergue-se como lugar do outro. E isso não só na relação de gênero, na relação da diversidade, mas na nossa relação da mais simples, que é como você usa o seu banheiro. Saiba que tem alguém que limpa o banheiro, como você usa o seu espaço. Então, ter essa noção que nós convivemos e com pessoas que estão lá e que se sentem afetadas pelas nossas ações, eu acho que é essencial e é um pouco do que foi colocado hoje aqui, que é uma grande questão para nós, que somos gestores, que trabalhamos principalmente na administração pública. Bom, para encerrar, eu vou deixar a palavra frienal tanto para o professor Brás como o Alex. Só vou fazer um questionamento para o professor Brás colocar no seu encerramento. Como foi essa passagem do diretor da escola para o diretor regional? Como que é essa diferença de mundos? eu fiquei fora da escola no ano de 2001. Eu fiquei na Secretaria Municipal de Educação num projeto lá chamado Projeto Vida. Foi uma experiência para nunca mais se repetir. E aí, eu estou aí trabalhando há sete anos, poderia estar me aposentado, estar aposentado, e, de repente, um dia eu recebi um telefonema assim, escuta, ficaria difícil vir tomar um café comigo num bar ou numa padaria? Era a voz de mulher. Eu falei, ai, 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 meu Deus, o que será que está acontecendo, que a conversa era sigilosa. Eu falei, ah, não posso, porque só está eu aqui da equipe técnica. e ela falou, então, vou aí, lá na escola. Aí, chegou lá. Aí, chegou na sala, tal, ela falou, ai, você, por favor, me mostraria o espaço? Aí, ela falou, não, não é para você mostrar o espaço, é porque é sigiloso. Você aceita ser o diretor regional de educação do Ipiranga? Eu falei para ela, 99, virou 99% é não. Mas eu fico muito honrado com o convite. 0,01% é porque eu não estou sozinho no mundo e quero conversar com um monte de pessoas, quero conversar com as lideranças de Heliópolis, quero conversar com, pelo menos, a equipe técnica, porque era sigiloso, eu não podia conversar com todo mundo. E ela falou, então, você tem prazo até à noite para dar resposta. E aí, eu ia conversar, com as lideranças. Olha, o que você decidir, nós apoiamos. Ninguém me ajudava. Aí, eu liguei para a minha filha. Aí, eu liguei para a minha filha e falei, Marília, olha, eu fui convidado para um cargo aí e eu acho que vou dizer não, mas fica sempre uma duvidazinha. Ela falou, pai, você é um homem maduro, você descubra o seu desejo e faça o que for do seu desejo. Aí, eu, uma pessoa de Macaé ligou para mim e eu falei, hoje eu tenho que dar uma resposta, vou dar, que eu fui convidado para um cargo, mas não vou aceitar. Aí, ela falou, por que você não fala com o Oriol Valdo? O Oriol Valdo é ele. Aí, eu cheguei ao Oriol Valdo, lá na gestão do centro de convivência, falei, não preciso conversar com você, mas é só com você, os outros não podem estar ouvindo aí. Aí, sentamos no banco meio torno e tal, falei o seguinte, me convidaram para ser o diretor regional do Ipiranga. Ele levantou, aceita já! Eu falei, pronto, foi o único. aí, eu perguntei, por quê? Aí, ele falou, você não está há sete anos aí pensando em aposentadoria? Agora, você tem a oportunidade de um ano e oito meses ter a transição aí e quem faz o diretor é você e o conselho de escola. Forte. E aí, é indelicado eu falar os outros motivos, porque é lavar roupa suja fora de casa. e ele começou a falar isso. Primeiro, ele falou, tudo o que você representa foi negado. E aí, foi enumerando no que foi negado e eu falei, pô, é verdade, é verdade. Aí, eu liguei, cheguei à noite no horário e falei, olha, ainda não estava totalmente decidido. Eu falei, não pode me dar mais um prazo? O tempo que você quiser, porque eu acho que quando pede mais um prazo é porque vai falar assim, e aí eu aceitei. Agora eu aceitei. E tem uma coisa muito boa que é assim, tinha todo o imaginário construído a meu respeito. É o Braz, aquele louco que faz o que dá na cabeça. Não é isso, porque eu converso com todo mundo. Mas esse era o imaginário. Então o povo me tinha lá meio por aqui, lá na Adresa, umas 100 pessoas. E você sabe que eu nunca fui tão recebido na minha vida como eu fui recebido lá na Adresa. Aliás, logo em seguida fez um aniversário, não tenho costume com isso, nunca tive uma festa de aniversário tão bonita. Eu sei que isso faz parte de um início de namoro, mas eu acho que esse amor vai aumentar. Alex, uma palavra de encerramento. eu acho que o tema explorado é desafios da gestão de pessoas no setor público. Tentei trazer algumas limitações que o direito traz, mostrando que há muita coisa que pode ser feita mesmo com essas limitações. Então, tento deixar uma mensagem de que tem muita coisa boa para ser feita na gestão de pessoas no poder público, muita coisa boa sendo feita. e acho que, lembrando o que o professor Brás falou, às vezes as barreiras estão na cabeça das pessoas e não exatamente no direito ou na organização. E agradecer a oportunidade de falar com vocês aqui hoje. Obrigado. Bom, primeiro aplaudidos, agradecendo a participação. Queria também, mais uma vez, em nome da Unidade Central de Recursos Humanos. Agradecer a todos que estão até agora aqui conosco. Procurei encerrar no nosso horário previsto para não atrapalhar a agenda de ninguém. E, lembrando, já que foi cobrado, que não só temos... Isso aqui é uma das atividades. A cada dois meses a gente realiza esse diálogo. E por que diálogos? Porque a construção do conhecimento se dá pelo diálogo. Pelo diálogo, a gente entende o outro e a gente consegue construir coisas. Então, é importante que a gente participe, que a gente converse. E, obviamente, isso daqui não é a salvação, mas é um espaço livre para a gente poder discutir pontos que são críticos para a nossa atuação enquanto gestores. E, quando a gente está falando de gestão de pessoas, a gente está falando de uma ação de qualquer gestor. Não é de quem trabalha no RH, porque, como o Brás, o diretor da escola, ele coordenava toda uma equipe, e não só uma equipe. Ele teve que, em alguns momentos, assumir lideranças dentro da comunidade, como ele falou, receber outras lideranças sendo afloradas na escola e na comunidade. Eu espero que esse espaço tenha sido proveitoso para todos, que vocês continuem com a gente nos próximos encontros. Se for necessário, a gente abre 40 mil gestores no Estado de São Paulo. A gente abre para os 40 mil. Só falta arrumar um espaço para caber tanta gente assim. Mas nada que não possa ser resolvido se a gente não quiser buscar isso para o nosso futuro. Lembro do Congresso e que esse diálogo vai estar disponível na internet, assim como toda semana vocês podem consultar novos conteúdos para a gente expandir um pouco mais essa discussão. Mais uma vez, obrigado e bom retorno para todos. Obrigado.